Fala rapaziada, beleza? Hoje aqui no Itiban, vim fazer uma pescaria variada, vou brincar hoje de ultralight, vou brincar com as carpas, vamos ver o que sai, então não sai o que eu fiz gada, tá começando. Aí rapaziada, chegando primeiro aqui, olha que belezura de cabeçuda rapaz, deixa eu abrir aqui o Greg, ó, boiabarão pra carpa aqui, chique, ó. Ah, malandro, já sentei aqui, ó, parecia até a tilápia quando eu peguei, tava bem, não tava, não tava afundando, só tá engraçado, mas é a bonitona aqui, a rainha, olha que beleza, olha que beleza, molinete saga 4000 rapaziada, tô sem vara longa hoje, tá, tô com uma vara um pouquinho mais curta, aqui o remesso não precisa ser longo, tô com uma vara um pouquinho mais curta aqui, porque essa vara é a vara Venza da Marini, tá, mas ó, opa, é grandinho, não é pequena não, olha, massa, ai, carpa japa aqui, essa blue ice, ai, que bonita, aí, ó, 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 que beleza, Olha ó, 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 que bonita, hein? Nos olhos tá aqui, rapazada, vamos mostrar pra vocês como é que a gente segura esse peixe aqui com segurança, tá, um peixe muito sensível, tá bom? Então, o ideal é você não forçar esse peixe por nada, tá? Só arregaçar a blusa aqui porque já vai arrebentar tudo mesmo. E esse peixe ele se bate muito, tá? Então, o que eu vou indicar pra vocês? Como se for segurar esse peixe, é esse daqui, ó. Mão perto da caudadeira anal e apoia na parte de cima aqui da boca. É isso daqui, tá? Não tenta abraçar esse peixe, sempre agachadinho perto do chão, tá bom? Dessa maneira aqui, só dá sustentação pra ele, tá vendo? Pertinho do chão, ó. Ó que maravilha. Ó que bela cabeçuda, rapaz. É isso aí, vamos soltar. Caralho! Isso aí, esgada neles. Tá bom? Estou arrumando minha outra vara ali, ia jogar de novo minha de cabeçuda. Engatou aqui. Amor, você pode recolher essa vara aqui de cabeçuda, por favor? Olha que beleza. Não é, rapaziada. Aqui eu tô usando a Godzilla. Tá aqui dentro, não sei se vai dar pra vocês verem. Tá aqui eu tô usando a Godzilla. Camasso Japonesa. Aqui, ó. Molinete. Lubina. Black Widow. Esse daqui é o tamanho mil. Tá? Vara customizada do Fisgada. Tem que pular o meu amigo Rafael Dias. E ó que belezinha, ó. Os peninhos. Estão bem manhosas hoje na UL, viu, rapaziada? Estão bem manhosas. Estão de bola. Os ól aqui, ó. Calma. Oxi. Os ól aqui é o seguinte. Direto na linha, tá? Deixa eu só tirar aqui. Isso aí. Calma, garota. Ó, os ólzinhos. Aqui, ó. Calma. Aqui, ó. Direto na linha, tá? Direto na linha, viu, rapaziada? Porque tá muito manhoso mesmo. Não dá pra fazer nenhum tipo de chicotinho, não. Senão não vai pegar as carpinhas hoje. Aqui, ó. Calma, calma. Oxi. Oxi. Aí, ó. Calma. Olha que belezinha. Calma. Nossa senhora. Mas tá valente, hein? Tá valente pra caramba, hein? Vamos pra água. Isso aí. Fisgada neles. Tamanhinho dela. É pequenininha, pequenininha. Ui, essa acho que é a menor que eu já peguei na minha vida, rapaziada. Olha. Olha que belezinha. Olha que belezinha. Bonitinha. Nunca te agarrou ela tão pequenininha. Vai, você vai. Isso aí. Fisgada neles. Ah, o que é você? Vamos ver esse cara ainda. Oi, ó. Ah, garota. Tava até com saudade já. Você tava muito manhosa. Não queria entrar. Não queria nem a pau. Escapa, rapaz. Nossa. Tava muito manhosa. Muito, 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 muito manhosa. Olha a bela de uma carta, hein? Olha que belíssima. Olha que belezinha. Obrigado, velho. Meu pai Paisaguá aqui e minha noiva na câmera. Meus parceiros. Olha que belíssima, hein, velho? Rapaz, aqui, o Nubetinho aqui, ó. É louco. Vamos avançando aí? Deixa eu ver. Bate aqui comigo, velho. Bate aqui comigo. Vem cá, vem cá. Aí, rapaziada. Você é meu velho, ó. Meu parceiro. O orgulho da minha vida. Te amo. Obrigado, obrigado. Se não fosse você, não ia ter fisgado. Com certeza. Só porque você me fez, né? Te amo, cara. Aí, ó. Bela carpa húngara aqui no Itibã. Tá difícil passar essa carpa, hein? Ah, hoje não. Estou maravilhoso hoje, hein? Tá, vamos que vamos. Vamos soltar. Ai, rapaziada. Até desculpa hoje eu não estar conseguindo gravar as fisgadas pra vocês. É porque, assim, tá difícil realmente pegar peixe, rapaziada. Nós estamos sofrendo aqui pra pegar peixe. Então, assim, só deixar a câmera ligada. Porque tá demorando de pegar um peixe pro outro. Vai acabar a bateria, vai acabar cartão. Então, assim, por isso que nós não estamos gravando fisgada. Estamos começando a gravar assim que o peixe morde só, tá? E aí, ó, outro pintadinho, rapaziada. Que beleza. Isso daqui na UEL é uma delícia, hein? E no inverno também é um peixe que você consegue pegar muito. Pescaria de peixe de cor de pintado, de pincaxara, funciona muito, viu? Por mais que aqui tenha muito peixe, e tem mesmo, tem um dia do inverno que é mais difícil pegar. E hoje é um desses dias. É um pouquinho mais complicado do que o normal do itibão. O itibão, realmente, a gente pega muito peixe aqui. Hoje tá pegando, mas não tá pegando tanto. Pensa no... Ó, já até soltou. Calma, eu vou te soltar. Vou te soltar. Vai, me ajuda. Me ajuda. Ó, já até soltou, ó. O que eu falei pra vocês, rapaziada, aqui, ó. Usou direto na linha, tá? Usou direto na linha, ó. Marocelho 16. Massa Godzilla. Só troquei de lugar pra ver se melhorava. Aí, ó, já entrou um peixinho. Pintadinho. Tá ótimo. É isso aí, ó. Bonitão, pequenininho, mas valente. Que hoje não importa o tamanho, rapaziada. O que importa é o entretenimento, como diz meu amigo Marcelo. E que panela vai pra água, bonito. Tamo junto. É isso aí, rapaziada. Itibã aqui, hoje, dia difícil. Um pesqueiro que tem muito peixe, pega muito peixe. Mas hoje, particularmente, no inverno, tá difícil, rapaziada. Mas tá saindo os peixinhos. Mesmo assim, tá rolando. É isso que importa. Então, assim, se no inverno, num dia difícil, tá saindo peixe, imagina isso daqui quando tá num dia fácil. Vocês não estão ligados. Se você pegar 20 peixes aqui num dia fácil, é pouco, viu? Nossa, essa é bonita também, hein? Olha, olha a húngara bonita. Rapaz. Essa é bonita, hein? Olha que maravilha. Que maravilha de peixe. Olha isso aí, gente. Deixa eu bater uma mão um pouquinho aqui, porque ela vai brigar. E o Beta canta aqui, ó. Beta 200z da Marine. Molinete muito legal. Um custo-benefício pra você que é pescar de uelo, hein? Tá querendo começar com uelo aqui. Olha. Olha, achei que não tava pela boca, mas tá. Essa é a maior, hein? Olha, que leitoa, cara. Olha, rapaziada. O esquema é esse, ó. Marocelho 16. Direto na linha, tá? Não faz chicote, não, que o peixe tá manhoso. Então tem que ser direto na linha, tá bom? Mas sem farpa. Chique foi pra água. Olha que leitou. Tem até galinha essa carta. É isso aí. Fisgada neles. Uh, tá difícil, mas agora a gente tá certinho o tempo delas. Mas tá bem manhoso hoje, hein? Vamos pra água. Nossa. Rapaziada, entrou mais alguma coisa aqui na Godzilla. Nossa, entrou uma carpa boa, hein? Entrou uma carpa boa, hein? Mas essa também vai ser pra finalizar, viu, rapaziada? Porque eu vou falar o negócio pra vocês. Tô ficando cansado, viu? Não de tanto peixe. Não peguei tanto peixe hoje, não. Mas tô ficando cansado porque... O peixe tá manhoso, o peixe tá... O peixe tá arredinho hoje, rapaziada. Deixa eu soltar um pouquinho aqui. Né? Então assim... O peixe tá muito manhoso. Hoje tá surreal. Mas tá valendo, tá saindo. Aí, ó. Ó, uma bela carpa, hein? Ah! É, rapaziada. Aí, o Itibã salva. Vocês não estão nem ligados. Ó, isso aqui é boa também, hein? Itibã é um excelente local. Principalmente pra essa época do inverno. É bom o ano inteiro. Mas no inverno salva a sua pescaria, rapaziada. Enquanto um monte de lugar não pega, o Itibã tá sempre pegando peixe, mano. Pera aí. Ó, bonitona. Olha. Olha que comprida. Rapaz, essa aqui é comprida, hein? Aí, ó. Beleza. Lisa, hein? Lisa. Bonita. Vou finalizar aqui, rapaziada. Como eu falei, não foi um dia de muitos peixes. Mas, valeu a pena. Teve variedade. Teve cabeçuda. Teve carpa espelho. Teve carpa comum. Teve pintadinho. É isso aí. Show de bola. O Eli salvando uma pescaria. E carpas cabeçudas nessa época também é show. Tamo junto. Beijo a todos e ótimas pescarias. Tchau. 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 Tchau, tchau